Olá, amigos, eu me chamo Mário de Sá, sou trabalhador voluntário no Grupo Espírita Mensageiros da Luz, sediado em Aparecida de Goiânia, Goiás. Biografia de Hermanns Dufault. Nesse instante, vamos penetrar o solo francês, berço do iluminismo, terra de grandes filósofos como Diderot, Voltaire, Rousseau e outros, e de monarcas como o rei Luís IX, conhecido como rei de França. Nesta terra, consagrada como berço da terceira revelação, o professor Hipólito Leon Denisard Rivail estruturou a doutrina espírita utilizando o pseudônimo de Allan Kardec. No âmbito dos fatos e fenômenos supranormais, a França contou com o conhecimento desenvolvido por eminentes pesquisadores, como Charles Richer, Gabriel Delany, Leon Denis, este último, considerado pelo povo francês como o sucessor do grande mestre e pedagogo Rivail. Ainda no país das mentes iluminadas, encontramos-nos agora na pequena aldeia de Fontainebleau, cidade de pouco mais de 16 mil habitantes, localizada no departamento ou estado, para nós, de Seine-Marne. Esse povoado, mais precisamente, o castelo Fontainebleau, abrigou personagens ilustres da França como Catarina de Médicis, italiana, rainha consorte da França de 1547 a 1559, como esposa do rei Henrique II. Ela foi responsável pela influência da arquitetura italiana na reforma dessa propriedade. Também Napoleão III, que governou a França, ali residiu. Nessa pequena cidade, no ano de 1841, reencarnou a nossa biografada, Hermâncio de la João Cherro de Faux, ou simplesmente Hermâncio de Faux. Sua família era abastada, produzia vinho e trigo e residia num castelo medieval, havido de seus antepassados. Já aos 12 anos, Hermâncio manifestava sintomas de desequilíbrio nervoso e fazia premonições, ocorrências que muito preocupavam a família, porque desconheciam a forma de lidar com esse tipo de desequilíbrio. Cioso de seus deveres e preocupado com esses episódios inusitados, o senhor de Faux conduziu a criança ao consultório do doutor Clever Malvini Que, identificando os fatos como semelhantes àqueles relatados nas Américas, entregou à criança lápis e papel, sugerindo que escrevesse o que lhe fosse impulsionado. Decorridos minutos de grassejos, Hermâncio sentiu seu braço ser impulsionado como se tivesse vida própria e passou a escrever. Dominada por uma força indescritível, Hermâncio assustou-se, deixou o lápis e abandonou a tarefa. Finda a experiência, Malvini acabou por concluir tratar-se de distúrbio semelhante àqueles identificados nas Américas. Esse fato preocupou sobremaneira seu zeloso pai, porque pelos sintomas homens, poderia se tratar de um desequilíbrio mental. Previsível que o diagnóstico do doutor Malvini se espalhasse por todos os cantos, especialmente na corte, dado o prestígio da família de Faux no meio social e político da França. Assim ocorreu. Conhecendo a conclusão desse respeitado médico, o marquês Mirvio, estudioso do magnetismo, se interessou pelo assunto. O marquês visitou o castelo dos de Faux para examinar de Hermâncio. Após relutar, Hermâncio se colocou na posição de escrever e, ao sinal da presença de uma força não humana, Mirvio travou o seguinte diálogo com o invisível. Está presente o espírito em que penso, em caso positivo, queira escrever seu nome por intermédio da garota. A mão de Hermâncio começou a se mover e escreveu. Não, mas um de seus parentes remotos. Pode escrever seu nome? Prefiro que o meu nome venha diretamente à sua cabeça. Pense um instante. São Luís, rei de França, primo do primeiro nobre de minha família? Sim, eu mesmo. Vossa majestade pode dar-me uma prova de que é realmente o nosso grande rei? Ninguém nesta casa sabe que você e seus parentes me consideram o anjo da guarda da família. De sua parte, Mirvi admitiu que a criança talvez captasse as ideias captassem as ideias e os pensamentos presentes no meio ambiente ou não passaria de mera intérprete do diabo. Essa conclusão se explicava em razão da formação católica do marquês, fé religiosa que, como sabemos, não admite a comunicação dos mortos. Embora católico, contudo, o senhor de for não concordou com as conclusões até então obtidas. Preferiu pensar que sua filha era a intermediária entre mortos e vivos. Prosseguiu sua vida cuidando de todos e tratando a pequena Hermance com naturalidade. A opção pelo neoespiritismo adotada pela família Dufo foi mal recebida pela corte, também de fé católica, e isso gerou perseguições. A imperatriz se afastou dos Dufo e o governo de Napoleão III proibiu a divulgação e circulação da sua primeira obra, intitulada A História de Luís IX, ditada por ele mesmo, publicada em livro em 1854. Todavia, Napoleão III se interessou pelo assunto. A curiosidade cobrava-lhe conhecer melhor os fenômenos espirituais e convidou a Hermance a uma visita ao Palácio Fontainebleau. Lá estando, recebeu uma mensagem de Napoleão Bonaparte para seu sobrinho. A mensagem respondia a uma pergunta mental de Napoleão III e seu estilo correspondia exatamente ao de Bonaparte. A jovem Hermance prosseguiu no culto de sua mediunidade. Em 1855, aos 14 anos, publicou sua segunda obra, Espiritualiste. Trata-se do primeiro livro que foi distribuído e vendido, A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Segundo Canuto Abreu, a família de Fou conheceu Allan Kardec na noite do dia 18 de abril de 1857, através de reunião ocorrida no apartamento, em encontro intermediado pela Madame Plane Maison, grande amiga do professor Rivail. Nesse encontro, ao final, Hermance recebeu uma mensagem de São Luís. Espíritos afins, São Luís tornou-se uma espécie de supervisor espiritual dos trabalhos de Kardec. Segundo esse espírito, Hermance, como Kardec, era uma druideza reencarnada. Os laços entre ambos se estreitaram. Hermance tornou-se a principal médium nas reuniões dirigidas pelo professor Lyonês. Ela passou a colaborar no trabalho da codificação. Seus guias espirituais foram consultados, em final de 1857, por Kardec, na criação do periódico Revista Espírita, lançada em janeiro de 1858. Ministraram orientações elucidativas que foram introduzidas na formação do Pentateuco. São Luís prosseguiu supervisionando o trabalho do mestre de Lyon. Várias pessoas foram agregadas às reuniões no apartamento de Kardec. Fato que demandou a transferência do lugar de encontro para um edifício. Para evitar essa transferência, era necessária autorização governamental. A simpatia que o imperador Napoleão III nutria pela família facilitou a obtenção da autorização legal, tendo sido criada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ainda em 1858, Irmãs recebeu mais duas autobiografias mediônicas. Desta vez, os autores foram os reis Luís XI e Carlos VIII. O codificador elogiou o trabalho da senhorita de Faux e transcreveu trechos das Confissões de Luís XI na Revista Espírita, de 1858. Nesse mesmo ano, Kardec divulgou três mensagens psicografadas pela jovem sensitiva. Canuto de Abreu revelou que o mestre Rivaio utilizou da médium Irmãs na revisão da segunda edição de O Livro dos Espíritos. Em 1859, Irmãs não é mais citada como membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nas páginas do referido periódico, tudo indicando que ela teria deixado de pertencer aos quadros da sociedade. Outro indício dessa suposição é que São Luís passou a se comunicar através de outros sensitivos. O codificador continuou a divulgar seu trabalho. Em 1860, noticiou a reedição de A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. E, em 1861, enviou vários exemplares desse livro para o editor francês Maurice Lachatre, que se encontrava exilado em Barcelona, Espanha. O objetivo era a divulgação do espiritismo em solo espanhol. Esses volumes acabaram confiscados e queimados em praça pública pela Igreja Católica no famoso evento Alto de Fé de Barcelona. A História de Luiz Nono, ditada por ele mesmo, foi liberada pela censura e finalmente publicada na revista La Verité de Paris, de 1864. A primeira tradução dessa obra para o português foi feita pela editora brasileira Edições LFU. Na revista Espírito de 1858, identifica-se a seguinte referência aos dotes mediúnicos de Hermansi. Aspas, embora a faculdade da senhorita Edifon se preste à evocação de qualquer espírito, de que nós mesmos tivemos provas nas comunicações pessoais que ela nos transmitiu, sua especialidade é a história. Passou-se com ela um fenômeno bastante curioso. A princípio, era excelente médium psicógrafa, escrevendo com grande facilidade. Pouco a pouco, se tornou médium falante e, à medida que essa nova faculdade se desenvolvia, a primeira enfraquecia. Hoje, portanto, em 1858, nós estamos lendo a revista, escreve pouco ou com muita dificuldade, mas o que há de estranho é que, falando, sente a necessidade de ter um lápis à mão, fingindo que escreve. É preciso uma terceira pessoa para registrar suas palavras como as da Sibila. Como todos os médiums favorecidos pelos espíritos bons, somente recebeu comunicações de ordem elevada. Não há registros da continuidade do seu trabalho em outros grupos, tampouco sobre sua desencarnação. Que o Mestre Jesus possa continuar nos protegendo. expressamos aqui a nossa gratidão dessa grande médium na construção, na compilação da doutrina espírita. Deus nos abençoe a todos. Mestre Jesus 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 Mestre Jesus